Tenho aqui outra senhora, fã de Mónica Sintra, e diz que também conhece. Conheço, sim. Toda a gente conhece, toda a gente hoje. Conheço, não. Explique-nos tudo. Eu vivi muitos anos na linha de Sintra. Mónica Sintra. Mónica Sintra. E os pais da Mónica tinham um negócio perto da minha casa, e ela era mais novinha, mais pequenina. Está com o ar muito seco, minha senhora. Estou. Venha lá. Estou com o ar muito seco. Mas de onde é que é a minha senhora? De onde é que eu sou? De Lisboa. Vá. Abaixo. 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 Vá. Tem que ir a cabeça, senão não conta. É assim, aqui. Ai. Isto aqui são muitas rocas. Olha cá. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. Ah, está a ficar uns calções de praia. Já, claro, obviamente. Para vermos para o Rio, temos que ouvir... E o senhor é fã de quê? Eu sou fã. O senhor tipo de pés? Não, gosto de ouvir todo tipo de música. Sabe a música dos chutos? Não sou grande cantor. As saudades que eu já tinha. Vanta aí, meu senhor. Cantar é que não. Alegre é que... Nada? Nada. Cantar não é... O meu gato é forte. Mas tem um pelinho branquinho. Já começa a ter. Já começa a ter. Olha lá um grudinho. Em minhas saudades, sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Presta bem atenção. Olhem quem eu acabei de encontrar aqui. Vejam esta cara. A minha colega Susana. E a Mimi. E o Bruno Caetano. Rei do crime. Tudo bem, Bruno? Está tudo. O que é que fazes aqui? Olha, estamos de férias. Pois. Mas estás de férias. Gostas de chutos? Adoro. Ainda bem que adoras. Toma. Adoro chutos. Deves estar com saudades de trabalhar. Podes continuar aí a falar. Vais mergulhar. Vou mergulhar. Mas eu também quero. Vá. Fala aí para o Cláudio Ramos. E para a Maria. Deixa-me para o Aurico lá para ouvir. Bom dia. Olha, estamos em direto aqui de Coisa, da Praia Fluvial. Eu acho que hoje o tema é, eu sou super fã de... Chutos e pontapés. Chutos e pontapés. Mónica Sintra, eu sou super fã das Praias Fluviais. Precisamente desta de Coisa. Mas Coisa tem muito para descobrir. O Valentim vai mergulhar agora. Mais a Camila. Vão os dois mergulhar. Quem diria? Eu aqui de férias a fazer um directo com o Valentim. Isto é surreal. Mas pronto, é televisão. É mesmo assim. Fomos surpreendidos aqui pela chegada do Valentim, pelo Nuno Lourenço. O Nuno Lourenço não se vê, mas também está preparado para ir à água. Quando acabar este directo, a água está ótima, está ótima. Aconselho a quem não conhece aqui a zona de Arganil, as Praias Fluviais. São fantásticas. E há pouco, Cláudio e Maria, vocês viram a Dona Tucha. Aquele farnel que ela vos mostrou vai ser o meu almoço. Pois é. A seguir, acho que o Valentim vai andar por aí alguns. O farnel, aquele é meu. Pronto, e lá foi o Valentim. Eu não... Nós não sabemos... É que ela não vai acesar. Nós não sabemos se vamos lançar-te novamente na atualidade com o mesmo rigor. Maravilhoso. Beijinhos, boas férias. Boas férias.